PANICO, 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 PANICO Esta sexta-feira, a partir das 21h30min, não perca mais uma edição do programa PANICO. Iki, iki, vou falar para me fazer a escandalão. Teremos em estúdio muita boa música com Lisa James. E Mario Nas misturas, DJs, Cisney, A.D. e J. E ainda, muitas emoções na rubrica PANICO NIGHT. Sexta-feira 21h30 Não perca Pânico Aqui na TV Sucesso Até lá Rio Cotona